É um avanço muito grande em termos de infraestrutura para essas duas escolas. Elas ocupavam um espaço muito inadequado, já há muitos anos, um espaço alugado, e, portanto, agora terão condições muito melhores, muito mais adequadas para a educação de jovens e adultos. E ainda é uma primeira etapa, porque essas escolas vão ocupar outros risos desse prédio para uma instalação mais definitiva. As duas escolas funcionaram nesse prédio, que foi adquirido especificamente para a educação de jovens e adultos. Legenda por Sônia Ruberti